Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de eventos. Murilo Sola mais uma vez aqui com você com muito prazer. E no vídeo de hoje eu quero trazer o significado de Backdrop. Você sabe o que é um Backdrop? Você sabe para que serve um Backdrop? Um Backdrop nada mais é do que um item de comunicação, uma peça que nós, produtores de eventos, utilizamos para compor a cenografia de um evento. A principal função do Backdrop é compor um plano de fundo para fotografia e filmagem. Então eu poderia chamar o Backdrop de painel, seria uma espécie de painel. Citando alguns exemplos, uma coletiva de imprensa onde no plano de fundo eu tenho o logotipo dos patrocinadores do evento. Um outro exemplo, uma cerimônia de premiação de um evento esportivo, onde eu tenho o pódio com os atletas e no plano de fundo também um Backdrop com o logotipo dos patrocinadores. Mas eu consigo também utilizar o Backdrop no evento social, como um casamento, por exemplo. Eu poderia imprimir a fotografia dos noivos, montar um Backdrop com essa fotografia e posicionar esse Backdrop na entrada do evento, por exemplo. Então todos os convidados desse casamento podem chegar lá no Backdrop, fazer uma foto com os noivos, com a fotografia dos noivos, e também escrever lá no painel, no Backdrop, uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor com o casal. No que se refere a materiais utilizados na produção do Backdrop, em geral a estrutura é feita de madeira ou estrutura metálica e a impressão é feita em lona. Quem faz isso geralmente são as empresas de comunicação visual, de impressão digital ou empresas de cenografia. Uma outra opção disponível no mercado são as opções de Backdrops prontas. Geralmente são estruturas do tipo sanfonadas, então eu consigo aumentar e diminuir essa estrutura, o que facilita muito na questão do transporte. Junto com a estrutura, vem acompanhado imagens, pedaços de imagem, como se fosse um mosaico mesmo. Então eu monto essa estrutura sanfonada e eu venho fixando as partes da minha imagem, sendo que no final eu tenho o todo dessa imagem. Então é uma opção bem interessante. Um outro formato bastante utilizado são os Backdrops em uma pegada mais tecnológica. Então eu poderia fazer esse painel de fundo utilizando, por exemplo, um painel de LED. Fica bem legal e dá aquela pegada tecnológica, aquela coisa de mais modernidade para o seu evento. Uma outra questão que você tem que levar em conta são as definições quanto às medidas. Geralmente nós, produtores de eventos, optamos por uma altura mínima de Backdrops de 2 metros. Por quê? Porque a média de altura de uma pessoa em pé no Brasil varia entre 1,60 e 1,80 e eu acabo tendo uma margem nessa questão da altura. Mas você pode trabalhar aí uma altura padronizada, personalizada para um espaço específico. É normal você ter peças de Backdrop com 5 metros de largura por 3 metros de altura. Obviamente que você tem que fazer a visita técnica lá no local do evento e checar essas informações e definir a medida mais adequada para aquele espaço em específico. E eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas fotos, imagens de modelos de Backdrop para que você possa ter como referência e posteriormente poder implementar nos seus eventos. Bom, essa é a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. dá um like, inscreva-se aqui no canal. Não deixe de acessar aqui o descritivo do vídeo onde eu também compartilho muito conteúdo bacana para que você possa e continue se desenvolvendo como profissional de eventos. Fico por aqui. Sucesso em seus eventos.